Olá pessoal, mais um QG resolve para você uma questão agora do Enem de 2010, bem interessante sobre grandezas proporcionais. Acompanhe. A resistência elétrica e as dimensões do condutor. A relação da resistência elétrica com as dimensões do condutor foi estudada por um grupo de cientistas por meio de vários experimentos de eletricidade. Eles verificaram que existe proporcionalidade entre resistência R e comprimento L, dada a mesma seção transversal A, resistência R e área da seção transversal A, dado o mesmo comprimento L, e comprimento L e área da seção transversal A, dada a mesma resistência R. Considerando os resistores como fios, pode-se exemplificar o estudo das grandezas que influem na resistência elétrica, utilizando as seguintes figuras. E aí a prova trouxe essa figurinha aí para a gente analisar. O que é que ele quer saber? As figuras mostram que as proporcionalidades existentes entre resistência R e comprimento L, resistência R e área da seção transversal A, e entre comprimento L e área da seção transversal A, são respectivamente, as proporcionalidades são diretas ou inversas. Vamos ver uma por uma. Primeiro, entre a resistência e o comprimento. Onde é que isso está mostrado? Nas figuras. Nas figuras. Então, vamos voltar aqui para a figura e ver. Resistência com comprimento para uma mesma área de seção A. Olha aqui. Para uma mesma área de seção A. Está vendo? Quanto maior o comprimento, olha o que aconteceu com resistência, aumentou. Aumentou o comprimento, aumentou a resistência. Está vendo? Então, que proporção é essa? Direta. Beleza? Beleza? Muito bem. Agora, a segunda que ele perguntou. Entre resistência e área da seção transversal A. Observe na figura do meio que o comprimento se mantém constante. Não é? O comprimento constante. Olha o que acontece. Quando você aumentou a área, está vendo? Era A, passou para 2A. Aumentou a área, a resistência que era R, sofreu o quê? Diminuiu para R sobre 2. Então, aumentou a área, diminuiu a resistência. Que proporção é essa? Inversa. Beleza? E agora, para uma resistência constante, olha aqui. Vamos analisar a área com o comprimento. Sim, senhor? Quanto maior o comprimento que aconteceu com a área, maior também a área. Aumentou o comprimento, aumentou a área. Que proporção é essa? Direta. Então, respectivamente, como é que fica? Direta, inversa e direta. Letra C de casa. Beleza? Mais uma questão aí para você e muitas mais virão. A gente se encontra aí a qualquer hora com mais QG Resolve para vocês.